É no altar que me humilho, abro o coração e choro É no altar que eu me rendo, sou boy e sou pequeno É no altar que eu sou livre, pra contar os meus segredos É no altar que eu me escondo, no dia da luz É no altar que me perdoa, de todos os meus pecados Ele perdoa os meus pecados, de estar as minhas feridas É no altar que as minhas lágrimas, são todas enxugadas É de onde, dia a dia, saio com a vida renovada É no altar que me humilho, abro o coração e choro É no altar que eu me rendo, sou boy e sou pequeno É no altar que eu sou livre, pra contar os meus segredos É no altar que eu me escondo, no dia da luz É no altar que me perdoa, de todos os meus pecados Ele perdoa os meus pecados, de estar as minhas feridas É no altar que as minhas lágrimas, são todas enxugadas É de onde, dia a dia, saio com a vida renovada É no altar, sou restaurado É no altar, sou renovado É no altar, sou curado É no altar, sou livre É no altar, sou livre É no altar, sou livre